Tá de olho, né, Mayara? O negócio é esse aí. O Ed Polo tá aí hoje? Tem treta hoje, né? Porque todo dia tem uma história nova aqui. É agora, minha diretora. Ontem eu não tava ouvindo direito. Posso falar agora ou deixa pra depois? Peraí, vamos fazer o seguinte. Ele também tá no ponto, tá? O que vamos dividir tela aqui? Porque eu tô até curiosa pra saber qual vai ser a novidade de hoje. Pode colocar aí os dois no telão. Agora, podem continuar, que eu vou só ficar ouvindo aqui, viu? Tá, o Ed Polo tá aí já. Tá dividido? Cadê o Ed Polo? Me mostra ele aí. Porque é o seguinte, ontem eu não tava ouvindo direito. Depois eu fui buscar aqui a gravação e o Ed Polo falou um monte de abobrinha, um monte de mentira, um monte de groselha. Ó, vou te falar uma coisa, Ed Polo. Mentira não, rapaz. O Ed falou ontem que aquele título lá de 51, a Copa Rio, que o Palmeiras ganhou, dá até vontade de rir, desculpa, mas que a FIFA ainda não existia. Como é que a FIFA não existia em 51? Ed Polo, depois ele fala que eu que não sei ler, né? Ed Polo, vamos lá. A FIFA foi fundada em 1904, meu amigo. 1904, 10 anos antes da fundação do seu time, do Palmeiras, meu amigo. Como é que você vem com uma mentira dessa, rapaz? Eu fico até nervoso, ó. Saúde tá me dando sede aqui, viu? Saúde aí pra você. E aí, Mayra, tudo bem? Um abraço aí pro pessoal que tá acompanhando o nosso programa. Eu acho o seguinte, né, meu? Dar voz pra doido é complicado, porque doido fala o que quer, entendeu? Doido é doido, já diz o nome, doido. E eu vou dizer uma coisa pra você, já dizia o meu pai. Antes, né, escutar. Porcaria do que ser surdo, né? Então a gente consegue ouvir isso aí tão bem e fica entristecido, porque na verdade, o que eu quis dizer é que a FIFA não existia e nunca vai existir, porque o Palmeiras é maior que a FIFA. Eu sempre deixei claro aqui. Então, me desculpa, Tchaliã, minha preocupação hoje é outra. Eu passei em frente, né, quer dizer, não passei porque eu nem quero pegar coronavírus lá. Eu tive informações de pessoas que passaram ali em frente à impressora gigante que vocês têm lá e não pagam de jeito nenhum, não sei por quê, não tem dinheiro. E as pessoas preocupadas, porque como vocês também não pagam a marmita, estão pegando. Isso aí é uma denúncia que pode por em frente, pode investigar. Eles, como não tem a marmita que eles não pagam, eles estão indo em comunidade carente, pegando as cestas básicas que são dadas para essa comunidade, entendeu? Então, essa denúncia tem que ser dada, entendeu? Os caras não pagam e aí estão pegando comida dos outros. Que vergonha essa, pelo amor de Deus! Vai pro inferno, Corinthians! Isso que eu tinha pra dizer hoje. E eu queria dar um abraço especial aqui, na verdade, ao nosso Toalha Podre, que é o nosso embaixador palmeirense aí em Manaus, dizendo o seguinte, viu, antes de dar a notícia, que daqui a pouco eu volto pra dar a notícia que interessa, que o Tchalhão fala um monte de besteira, a gente tem que retrucar aqui, entendeu? Toalha Podre, todos os palmeirense de São Paulo estão pendurando as toalhas, não estão mais secando. As toalhas que a gente toma banho estão penduradas até ficarem podres. E nós vamos, no final do ano, até com uma caravana aí, e fazer nas margens do Rio Negro do Solimão um nome, um mosaico com o seu nome, com essas toalhas podres que nós estamos conseguindo aqui em São Paulo. Valeu, Toalha Podre! Você sim merece o meu respeito e merece o meu crédito. Minha gente, olha só, numa bola aí, Tchalhão, tomando cafezinho dele, tá provocando, hein? Olha só, pensa numa resposta, porque amanhã eu quero algo bem criativo, tá bom, Tchalhão? Amanhã traz uma resposta pra gente. Tá bom, tá bom. Não paga a marmita e quer falar. Tá bom, o problema é o seguinte. Tá certo. Minha gente, o nosso repórter, o Ed Paulo, tem informações lá diretamente de São Paulo, porque a polícia prendeu uma quadrilha. já se recompôs, tá tudo bem, conta pra gente aí que história foi essa. E vai, Coríntia, vamos que vamos, um beijo pra todo mundo aí, saúde. Não esquece! Obrigada, Tchalhão, boa noite pra você!